Ivone Marques é professora aposentada e há mais de 25 anos, vende livros usados na praça do Fripisa, no centro de Teresina, para complementar a renda de casa. Começou devido os pais não terem condição e aí a gente começou a botar os livros exatamente usados, comprava de um pai para vender para outros, devido a livraria ser muito caro. Aqui é um lugar que eu acho que acolhe todo mundo, porque tanto faz você ter o dinheiro como não. Aquele que não tem a gente doa. Assim como Ivone, mais de 100 pessoas recorrem à praça do Fripisa para vender produtos, sendo na maioria das vezes, livros usados. Recentemente, a prefeitura de Teresina deu aos permissionários a autorização para permanecer com os estabelecimentos no local. O termo de uso da Saad Centro permite que eles fiquem regularizados junto ao poder público. Para esse ano de 2024, a taxa foi isentada. A gente fez um cadastramento lá dos permissionários, deu em torno de 104 permissionários e o prefeito autorizou que a gente desse esse termo de permissão deles. Isso faz com que eles sejam isentados da taxa que eles pagariam à Secretaria de Finanças nesse ano de 2024. Então, são 104 permissões que serão entregues aos permissionários da praça do Fripisa, mostrando o compromisso da prefeitura com esses feirantes, no sentido de que eles geram renda, geram emprego aqui no centro da capital. As autorizações já estão disponíveis aos permissionários na sede da Saad Centro. A partir de hoje, eles podem estar se dirigindo aqui à rua Clodoaldo Freitas, na Saad Centro, na gerência de habitação, no primeiro andar, para pregar esses termos de permissões aqui com as assistentes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.